Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Almir Alves e vamos falar sobre o incidente cibernético mais relevante do mês de maio de 2021. Nesse mês, o incidente cibernético mais relevante tem a ver com o Brasil, mas também tem a ver com os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália e envolve uma grande empresa brasileira. No dia 30 de maio, ou seja, bem no finalzinho do mês, a JBS, que é a maior processadora de proteína animal do mundo, no Brasil ela é responsável por muito do mercado de carnes, ela notificou as autoridades americanas sobre o incidente cibernético de ransomware. E após uma investigação inicial, foi identificado que o ransomware review, que provavelmente teve origem em um ataque direcionado a partir da Rússia, atacou os sistemas da JBS nos Estados Unidos e também no Canadá e na Austrália. Só para vocês terem uma ideia do quanto esse incidente de ransomware foi danoso para a empresa, basta dizer que por dia, entre bovinos e ovelhas, só nos Estados Unidos são abatidos cerca de 14 mil animais. Além disso, como o incidente já tem duração de mais do que um dia, houve desdobramentos na cadeia de abastecimento do mercado norte-americano. Cerca de um quinto das operações da JBS foi afetada nesses países e isso se deu em um momento em que é virada de mês, os funcionários ficaram preocupados porque como os sistemas foram retirados do ar e as fábricas foram paralisadas, eles poderiam ter prejuízo no pagamento de seus salários. Então isso dá uma ideia de quanto danoso pode ser um incidente do tipo ransomware. E as fábricas já estão se recuperando, ou seja, havia um plano de recuperação de desastres, porém, até o momento esse plano ainda está sendo realizado e executado pelas equipes de segurança da informação. No caso, o ransomware, ele criptografa, ele sequestra as informações e o grupo de criminosos virtuais que faz esse ataque pede um resgate para que esses arquivos possam ser recuperados através de um software que faz a decriptografia dessas informações. Ou seja, é vendida uma chave que dá acesso novamente a essas informações. Então esse foi o incidente mais relevante do mês de maio e a gente vai analisar os próximos dias para ver a resolução completa desse caso. A gente pode voltar aqui e comentar mais alguma vez antes do próximo incidente do mês. Por ora, é isso que a gente gostaria de falar. Acompanhe nossos vídeos, siga nossas publicações, acesse os conteúdos do site da C-Cyber. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Acompanhe nossos vídeos.